Bom, ok. Uma das vantagens de falar por último, vamos dizer assim, é o fato de que eu posso pressupor uma série de informações. E, de fato, é isso que eu vou fazer. Quando eu recebi os textos de vocês e os resumos das palestras, eu montei a minha palestra pulando uma série de partes, ou seja, eu subtraí uma série de informações com base nas informações que vocês já discutiram. Então, eu vou tomar como pressuposto uma série de informações que vocês já expuseram muito melhor do que eu poderia ter feito. E, vamos dizer assim, uma observação sobre o título. No primeiro momento em que eu pensei sobre esses assuntos para falar nesse workshop, o texto da conferência era Undoing the Past. E depois eu me dei conta que, na verdade, não era disso que eu queria falar. Eu não queria falar de mutações, vamos dizer assim, nos eventos do passado, como sendo aqueles eventos que, eventualmente, eu pudesse mutar da minha memória semântica. O que eu, de fato, estava interessado era nas mutações possíveis das recuperações dos eventos da memória episódica. Então, por isso, a alteração de texto. Eu mudei, inclusive, mudei lá no Facebook também, e mudei o título também do texto que eu estou escrevendo para a publicação. Então, agora, tendo esse vínculo autorreferencial, vamos dizer assim, no que diz respeito à mutabilidade das representações que eu faço, não agora do passado, mas do meu passado. O título desse workshop, quando eu pensei em convidar vocês todos a participarem, em muito devia às leituras que eu estava fazendo de um texto que, de uma dupla de autores, que já apareceu aqui, especialmente na discussão da Beatriz, que é o Gerhans e a Kenneth. Nesse artigo, Neurocentimentalismo e Agência Moral, que foi publicado na Minds em 2010, o Gerhans e a Kenneth defendem várias teses, entre elas, a tese que dá título a esse workshop, essa B, de que a mental time travel é essencial, esses são os termos deles, eles não falam em necessário, nem em suficiente, eles falam em essencial, para a agência moral. Então, essa é uma das teses que eu vou pressupor aqui, na minha discussão também. Eu vou avaliar muito brevemente, vou fazer alguns breves comentários sobre o que é dito nesse artigo da Minds sobre essa tese, mas o meu ponto é para além disso, um pouco. Aliás, esse artigo, Neurocentimentalismo e Agência Moral, já fica aqui uma propaganda ad hoc, ou seja, esse artigo, eu acho que ele é muito importante, e é um artigo que não me parece ter gerado a repercussão que eu acho que é devida para esse artigo, especialmente pelo jeito que ele trata, vamos dizer assim, as discussões em neurociência dos valores, ou seja, sobre a neurociência aplicada à discussão da moralidade, nos modelos que são mais hegemônicos, vamos dizer assim, da discussão sobre marcadores somáticos, sobre a influência, vamos dizer assim, das intuições ou das gut reactions no julgamento moral, e ele dá uma torção para essa discussão, ele coloca uma objeção séria, esse paradigma, vamos dizer assim, de sistema um, sistema dois, e especialmente a, vamos dizer assim, a paixão um tanto quanto inconfessada por parte desses autores, por colocar no sistema um, ou seja, nessas reações, nessas gut reactions, nessas reações paralelas, não seriais, automáticas e refletidas, vamos dizer assim, na composição dos nossos julgamentos sobre o valor. Então, fica aqui uma propaganda e um reclame, melhor, um reclame e uma reclamação, ou seja, primeiro, leiam esse artigo, ele é muito importante, e, segundo, eu não sei por que esse artigo não causou uma revolução na área ainda, talvez esteja em tempo de fazê-lo. Bom, lá nesse artigo, eles dizem o seguinte, nós sugerimos aqui que a capacidade para a mental time travel é crítica na constituição da pessoa como um agente capaz de responder a demandas morais. E aí eles citam o Michael Bratman, num artigo de 2000, chamado Reflection Planning and Temporary Extended Agency, que foi publicado na Philosophical Review, onde, nesse artigo, o Bratman diz que, olha, a reflexividade, a capacidade de fazer planos e a nossa concepção de agência como temporalmente estendida, são características centrais e interrelacionadas da agência humana. Bom, o Bratman, ele republica esse artigo, acho que com poucas adições, se é que alguma, em 2007, na coletânea de artigos dele, chamado Estruturas da Agência. Então, aqui fica o meu segundo reclame. Essa discussão do Bratman já apareceu também na discussão da Beatriz, e aparece no texto dela a ideia de plano, ou de planificação, e que é uma ideia essencial, vamos dizer assim, nessa discussão aqui, onde a gente vai tentar conectar Mental Time Travel e agência moral. Pois bem, então, o que a gente tem, vamos dizer assim, como central nessa discussão do Guernsey e da Kennedy, nesse artigo de 2010, é a ideia de que nós precisamos, vamos dizer assim, para pensar em agência moral, nós precisamos de uma concepção da nossa agência como temporalmente estendida. E eles falam na ideia de um self temporalmente estendido, o que daria a ideia de uma ideia de self diacrônica. A rigor, na verdade, isso é uma extensão, vamos dizer assim, de uma certa imagem Lockeana do eu. A gente sabe, isso não é novidade para ninguém, que a conexão, vamos dizer assim, da identidade pessoal com memória é paradigmaticamente discutida no Locke. Só que agora se trata não só de pensar a identidade, vamos dizer assim, vinculada à memória, como pensar a identidade vinculada também em relação àquilo que se pode chamar de pensamento episódico futuro. Ou seja, então, essa noção de um self diacrônico, que é exposto, vamos dizer assim, no artigo do Guernsey e da Kennedy, como sendo uma das coisas que esse, que eles chamam de neurocentimentalismo, não dá conta, ou seja, eles não apreciam devidamente as consequências de considerar o eu dessa maneira. Então, essa imagem do self Lockeano precisa ser não só vista como do ponto de vista da extensão para o passado, como precisa especialmente também ser visto do ponto de vista da extensão para o futuro. Então, que é exatamente o mecanismo de mental time travel, é exatamente isso que o mental time travel faz. Então, o que vai ser, vamos dizer assim, a discussão que eu vou ter com vocês depois, é que eu vou querer agregar a essa ideia de um self diacrônico algo mais. E esse algo mais é a minha preocupação atual, a minha obsessão atual, que é saber a importância, vamos dizer assim, e o caráter funcional do pensamento contrafactual na formação, vamos dizer assim, desse self moral ou da agência moral em geral. Então, o que eu vou acrescentar a essa figura, a essa imagem, eu vou dizer, bom, esse self diacrônico precisa de uma outra coisa, ele precisa não só estar orientado ao passado e ao futuro, mas ele precisa também estar orientado na reconstrução das possibilidades não realizadas no passado. Isso parece ser um pouco mais bizarro, a gente já não está muito de acordo sobre se a gente deve ou não considerar a agência moral como relevante para... Melhor, a gente não está de acordo se a gente deve considerar ou não a mental time travel como um requisito para a agência moral. Vide, por exemplo, a palestra da Beatriz, onde ela disse que talvez uma coisa mais básica seja, sim, necessária. Mas eu vou aqui, vou ser um pouquinho mais audacioso, eu vou dizer que não só a mental time travel é necessária para a agência moral, seguindo a lição do Gerhans e da Kenneth, como algo mais, a saber, a possibilidade de pensar funcionalmente sobre cenários não realizados no passado, episódio. Então, vamos dizer assim, voltando ainda à discussão sobre o Gerhans e a Kenneth, eles dizem lá pelas tantas o seguinte, eles dizem, olha, mental time travel é o mecanismo pelo qual nós adquirimos a fenomenologia de um self estendido temporalmente, com um passado, um futuro e um presente integrados, ou seja, o mental time travel é o mecanismo que faz a cola, vamos dizer assim, dessa diacronia, vamos dizer assim, orientada do presente para o passado e do presente para o futuro. Bom, eu fiz só uma observação ali no PowerPoint, que é para me lembrar de uma coisa. Se houver um segundo workshop sobre esse tema, que eu espero que ocorra no ano que vem, a gente tem que contratar um heideggeriano para falar, porque, na verdade, me parece muito claro que esse tópico, vamos dizer assim, é um tópico que interessa demais a quem leva a sério, pelo menos, alguns aspectos da filosofia do ser e tempo. Eu acho que esse tópico aparece lá. Bom, eu não vou desenvolver isso aqui, óbvio, eu só botei aqui uma nota mental para me lembrar de falar isso para vocês, para que a gente possa, no futuro, pelo menos ter um heideggeriano entre nós aqui discutindo isso, esse tópico, o modo como Dasein e tempo se articulam, vamos dizer assim, na teoria do Heidegger. Bom, então, o que eu tenho? Eu tenho que essa mental time travel se dá, como a gente sabe, para o passado e para o futuro, então, a mental time travel em direção ao futuro é necessário para a agência moral, ou seja, é necessário que eu tenha o pensamento episódico futuro. A ideia de plano ou de planejamento do Bratman, ela é fundamental aqui para fazer essa conexão, para dizer por que isso é importante, ou seja, então, não é só algo que a gente pode verificar do ponto de vista empírico, ou seja, não é só do ponto de vista das informações que a gente tem sobre o modo como a gente toma decisões, ou planeja coisas, ou cria, vamos dizer assim, julgamento sobre o valor, a gente pode olhar na psicologia cognitiva, na psicologia do desenvolvimento, na neurociência, o que nós temos sobre isso, mas também do ponto de vista conceitual, na filosofia da ação, as coisas do Bratman são fundamentais para a gente chegar na mesma conclusão, a saber que mental time travel em direção ao futuro é essencial para a agência moral. Bom, mas também a gente sabe que mental time travel na direção do passado é essencial para a agência moral, ou seja, não só os pensamentos episódicos sobre o futuro são essenciais, como também a minha memória episódica é essencial para a agência moral. Só que, bom, dado isso, agora eu quero introduzir uma distinção que é importante, que já apareceu na discussão do André, que é a seguinte, nós temos pelo menos dois caminhos, vamos dizer assim, para realizar essa mental time travel na direção do passado, que é aquilo que a gente pode chamar de memória episódica e aquilo que a gente pode chamar de pensamento contrafactual episódico, ou seja, aquelas realizações de ações indexadas a mim, que no passado eu não realizei, aqueles eventos nos quais eu estava presente que não se realizaram, mas poderiam ter se realizado, etc. Bom, aqui uma nota autobiográfica, a gente sabe, hoje eu estava lendo um artigo do Porchat, por ocasião da morte dele, que é um artigo chamado Prefácio a uma Filosofia, e ele diz lá pelas tantas que toda filosofia é uma forma de confissão. Pois bem, aqui eu vou fazer a minha breve confissão. Por que eu me interesso por esses temas? Qualquer um que tenha casado quatro vezes se interessa por esses temas, se interessa especialmente pelas coisas que poderia ter feito e não fez. E isso repetidamente, então, vocês podem imaginar o quão importante é isso. Então, pensamento episódico contrafactual, pensar nas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, pensar nos eventos nos quais eu poderia estar inserido e não estava, e como que isso impacta, vamos dizer assim, a nossa avaliação moral dos cenários futuros e a nossa agência moral, ela é absolutamente fundamental para aquilo que eu quero dizer. Ou seja, e eu vou tomar, vamos dizer assim, pensamento episódico contrafactual como uma espécie de mental time travel na direção do passado. Uma muito especial, com características muito especiais, com uma metafísica muito especial e controversa, vide, vamos dizer assim, tudo que o David Lewis tem a nos dizer sobre isso, mas essencial de qualquer modo. Bom, então, esse ponto, vamos dizer assim, do pensamento contrafactual episódico, das coisas que eu poderia ter feito e não fiz, dos eventos que eu poderia estar inserido e não estava. Isso é o que eu chamo de undoing one's past, módulo. Ou seja, esse é o tópico que me interessa nessa discussão, esse é o tópico no qual eu estou perseguindo, vamos dizer assim, a relevância aqui. E aí eu vou afirmar, sem ainda ter os argumentos para isso, na sua íntegra, alguns deles eu vou esboçar, eu vou esboçar duas estratégias argumentativas para chegar nesse resultado, a saber de que o pensamento episódico contrafactual é essencial para a agência moral. E veja que aqui é importante deixar claro o seguinte, a importância da palavra episódico ali. Eu não estou interessado nas consequências que possa ter para a agência moral, coisas do tipo, mas se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra. Não, mas se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. Mas se eu tivesse... Eu não, eu não posso entrar. Mas se o Brasil tivesse sido colonizado por franceses, etc. Eu não estou interessado nessas mutações que não tenham referência indexical ao eu, vamos dizer assim, ou à minha representação nesses eventos. Ou seja, é importante que eu deixe bem claro isso, que o que me interessa é o pensamento contrafactual episódico. Ou seja, aqueles que envolvem necessariamente uma referência à pessoa que está inserida nesses contextos de mutação. Pois bem, como eu disse, eu tenho duas vias para argumentar de por que isso é importante para a agência moral. A primeira delas é a mais óbvia, que é o que eu chamo do argumento da mesma arquitetura. Ou seja, ele é o reconhecimento. Aqui eu faço uma citação de um artigo da Ruth Burnham, que talvez seja a psicóloga que mais produziu, vamos dizer assim, recentemente, sobre pensamento contrafactual, onde ela diz que os resultados de fMRI mostram que os pensamentos episódicos contrafactuais não somente recrutam as mesmas regiões centrais do cérebro do que a memória episódica, mas também regiões, as mesmas regiões, as regiões similares da imaginação de futuros eventos. Ou quando a gente pensa sobre intenções e objetivos a serem alcançados. Pois bem, então, o que está o ponto aqui? A gente já, eu já discuti isso na minha pergunta que eu fiz para o André, saber da importância que é, da importância que tem para essa discussão de filosofia da memória. A descoberta, segundo a Fabiana, me ilustrou depois ali, que foi dada no começo dos anos 2000, de que nós temos essa mesma região default do cérebro operando tanto na reconstrução das representações do passado quanto na imaginação de cenários no futuro. E também nós temos essa mesma região default operando quando a gente muta, quando a gente pensa contrafactualmente sobre o que poderia ter ocorrido a nós e não ocorreu. Então, os condicionais contrafactuais que a gente opera, criando cenários hipotéticos sobre o que poderiam ter ocorrido e não ocorreu a mim, recrutam as mesmas áreas que recrutam a memória episódica e o pensamento episódico futuro. Então, isso, vamos dizer assim, seria uma mesma, seria uma estratégia de argumentar nessa direção. Dizer, bom, veja por que é importante, se mental time travel é importante para a agência moral, entre outras coisas, porque as áreas do cérebro que são recrutadas para essas operações são as mesmas, então a gente poderia ampliar isso, dizendo, bom, já que o pensamento contrafactual também recruta essas mesmas áreas, logo, também deveria ser relevante para a agência moral. Eu não estou muito convencido disso, eu não acho que é o melhor argumento possível, talvez seja uma via para argumentar por ela. A evidência que a gente tem disso, que é os artigos que a Ruth Burns cita, são esses três, a gente vê que são artigos muito recentes, 2011, 2013 e 2015, são os artigos onde essa discussão sobre a sobreposição de áreas ativadas no cérebro, tanto na memória, quanto no planejamento futuro, quanto no pensamento contrafactual, são basicamente as mesmas. Mas tem tanta coisa que é a mesma recrutada no cérebro, vamos dizer assim, esse argumento de similaridade estrutural e similaridade do ponto de vista da ativação neural, ela ocorre em tantas coisas que eu não sei o quanto a gente consegue provar disso. Ou seja, então, eu não vou, mesmo que eu ache que isso é uma via possível, eu não vou adotar essa via na hora de escrever o texto, eu vou mencionar que ela existe, eu vou mencionar que é uma estratégia usual, inclusive, e que, vamos dizer assim, a gente teria alguma evidência empírica para isso, mas eu vou optar por uma outra via, que é o que eu vou chamar de argumento funcional. E esse argumento funcional, ele começa tentando dizer, indicar quatro características funcionais do pensamento contrafactual para a agência moral, independente de como se dá a realização dessas funções no ponto de vista das ativações neurais. E a primeira estratégia funcional que eu chamo a atenção de vocês é a que está descrita aí, a saber de que, quando a gente pensa sobre o que poderíamos ter feito, no mais das vezes, a gente obtém conclusões sobre o que deveria ter feito. Bom, isso não é muito difícil de a gente dar exemplos. O modo como a gente opera o arrependimento e a culpa, esses dois mecanismos de densidade bíblica que nos acompanham como duas sombras da agência humana, a culpa e o arrependimento, são exatamente uma dimensão, vamos dizer assim, onde a gente pula do que poderia para o que deveria ter feito. Então, fica evidente quando eu penso no seguinte, mas eu poderia não ter roubado aquele banco. E aí eu penso, vamos dizer assim, das coisas que de fato ocorreram quando eu roubei o banco, a saber ter sido eventualmente preso, etc. E quando eu penso que, bom, talvez pelo fato de ter me arrependido de ter sido pego roubando um banco e está agora preso, quem sabe eu não devesse ter feito isso. Então, isso é relativamente simples, a gente dar exemplos e argumentar na direção de que existe essa interpolação, vamos dizer assim, modal, do que eu poderia, porque eu deveria, a consequência é boa, para usar, vamos dizer assim, um dito, um modo de colocar a coisa de um modo mais claro. Ou seja, existe normalmente, vamos dizer assim, na nossa fenomenologia do agir moral, situações onde pensar sobre o que eu poderia ter feito e não fiz, acaba gerando consequências sobre o que eu deveria fazer. E, bom, não só sobre o que eu deveria ter feito, como também sobre aquilo que, numa próxima situação similar àquela, eu posso aí sim dever fazer. Então, veja, não é o arrependimento e a culpa, etc., não tem só essa função inútil de jogar esse peso em cima de nós. Tem também a dimensão de nos ilustrar sobre decisões futuras. O segundo ponto é que a gente já sabe, a evidência empírica para isso é enorme, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês depois o que a gente tem de resultado sobre isso, que o pensamento contrafactual é disparado, na maior parte das vezes, por resultados negativos. Ou seja, é quando algo dá errado na nossa vida, na nossa agência, na nossa condução, nos nossos negócios morais, etc., é que a gente acaba criando esses cenários contrafactuais. Ou seja, a gente pondera sobre alternativa, sobre isso não teria acontecido se eu não tivesse feito X ou Y, na maior parte das vezes, quando isso que eu fiz acabou redundando, acabou gerando um resultado negativo. E aí a gente poderia pensar analogicamente, e eu acho que também aqui a gente pode se motivar, o argumento, de pensar que as considerações sobre a valência moral das nossas ações são disparadas preferencialmente quando algo dá errado moralmente. Ou seja, imagina uma pessoa que, como eu, por exemplo, come carne seguidamente. E aí essa pessoa nunca considerou essa ação como moralmente condenável. E aí, em uma reunião de amigos, todos eles vegetarianos, com excelentes argumentos, eles me convencem de que isso, comer carne, é abominável. Bom, o que eu posso, a partir dessa informação que eu tenho, eu posso ter um reflexo sobre a minha atividade normativa, simplesmente porque, em algum momento, eu fui criticado por alguma coisa que eu nunca me dei conta, em que eu estava cometendo algum erro, alguma ação que tivesse um impacto negativo do ponto de vista moral. Então, assim como deliberações morais, eventualmente, são disparadas a partir do momento em que a gente é criticado pelas nossas ações, do mesmo modo, existe um disparo do pensamento contrafactual, quando algo dá errado, alguma situação gera uma consequência imprevista, indesejada, inesperada, etc. Então, aqui, vamos dizer assim, tem também uma zona de similaridade entre as duas coisas. A terceira delas, bom, é um resultado já também estabelecido, que a gente pensa com mais naturalidade, com mais, vamos dizer assim, no mais das vezes, etc., com uma densidade, vamos dizer assim, pensatualmente relevante, sob alternativas de ação quando a gente se coloca na posição do protagonista, quando a gente imagina que a ação poderia, ou melhor, a ação teria sido realizada sob o nosso controle. E assim, de novo, a gente... O mesmo tipo de disparo não ocorre se a gente assume a perspectiva de terceiros, ou seja, a agência moral necessariamente é correlacionada com situações onde nós estamos pilotando essa agência, vamos dizer assim. E, bom, a gente pode supor também que as deliberações normativas sobre as nossas ações têm uma maior elasticidade, ou seja, a gente contempla mais possibilidades quando somos nós a agir do que quando a gente está criticando, por exemplo, a ação de outras pessoas. Por que isso? Por que nós disparamos mais mutações sobre o que nós poderíamos ter feito ou deixado de fazer quando somos nós a agir do que quando é um terceiro a agir? Primeiro porque as nossas intenções, os nossos planos, vamos dizer assim, aquilo que a gente esperou realizar naquela ação, deveriam, para nós, estar muito mais evidentes do que, por exemplo, as intenções e os planos de um terceiro. A gente sempre tem uma certa ocultação, vamos dizer assim, em relação às intenções e planos não declarados de terceiros quando eles executam alguma ação. Quando eu tenho a informação de quais foram as minhas intenções e os meus planos ao executar uma ação, fica mais fácil para que eu possa mutar essas intenções e esses planos e pensar em planos de ação alternativos. Ou seja, aqui também tem uma certa zona de similaridade entre o pensamento contrafactual ser preferencialmente disparado em situações onde nós somos os agentes, ou seja, é mais natural para nós pensar em mutações do que eu poderia ter feito ou não fiz quando sou eu a fazer, do que quando é, por exemplo, a minha tia, a minha mãe, um vizinho ou o chefe do departamento. Ou seja, por quê? Exatamente pelo fato de que me é acessível a informação que é relevante mutar a saber intenções e planos que eu gostaria de ver realizados quando dá a ação feita. E a quarta, o pensamento contrafactual é importante para a geração de objetivos e aprendizado a partir de experiências passadas. Tem uma teoria, que inclusive o nome é teoria funcional do pensamento contrafactual, desenvolvida pelo Epsi-Rudio Rezi, que diz exatamente, entre outras coisas, isso. Olha, nós temos que considerar o fenômeno do arrependimento, que já aparece lá no primeiro elemento, como sendo um fator relevante para o aprendizado. ou seja, o arrependimento não é só essa ação que nos congela no passado, do qual eu não posso, vamos dizer, se me ver livre, ele é exatamente um mecanismo que nos faz orientar ações no futuro de um modo diferente. E o arrependimento, a culpa em algum limite, ele tem como resultado aquilo que se chama, ele resulta daquilo que se chama de upward counterfactual, ou seja, quando eu penso em uma situação cujo resultado é melhor do que aquele que ocorreu. Então, o exemplo clássico é, se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria passado de ano. Ou seja, isso é exatamente uma situação onde alguém que foi reprovado, e ele muta essa situação, pensando no qual outra coisa ele poderia ter feito para alcançar um resultado melhor do que aquele que ele alcançou. E, bom, isso é o que gera o arrependimento por não ter estudado. Agora, esse arrependimento por não ter estudado, que é gerado em um processo contrafactual, ele tem impacto sobre a minha decisão futura. A saber, se eu aprendi a lição, no próximo ano eu vou estudar mais. Ou seja, então, isso é claro, vamos dizer assim, que o pensamento contrafactual não é o, vamos dizer assim, que não tenha consequências para a agência futura. ele tem nessas quatro dimensões que eu acabei de explorar. Veja, eu tenho, vamos dizer assim, um argumento estrutural, que eu não vou dar muita bola para isso, eu tenho um argumento funcional dessas quatro áreas, vamos dizer assim, onde existe similaridade entre o pensamento contrafactual e a agência moral. E eu também tenho, agora, um outro ponto que, nesse mesmo artigo da teoria funcional do pensamento contrafactual, a Epstude e Rezi falam, que é a ideia de que o pensamento contrafactual aumenta a minha percepção de controle dos eventos. Ou seja, eu não estou discutindo aqui, por exemplo, questões metafísicas sobre a free will. Eu não estou interessado em absoluto nisso, eu acho que é uma discussão que eu não preciso entrar, mas me interessa, não o fato de que se as minhas ações são livres ou não, se é tudo determinado ou não, etc., esse nó metafísico infinito, isso absolutamente não me interessa, mas me interessa o fato de que, do ponto de vista funcional, quando eu realizo pensamentos contrafactuais, isso gera em mim uma certa fenomenologia, é um certo resultado, vamos dizer assim, na minha sensibilidade em relação aos eventos, que faz com que eu me imagine mais no controle do que poderia ter acontecido e não aconteceu, dos eventos no presente e nos eventos do futuro. Ou seja, essa sensação de controle, de que os eventos estão sob o controle do agente. Quando eu penso, mas se eu tivesse casado com a minha primeira namorada, talvez eu não tivesse me separado quatro vezes. Bom, parece que estava sob a minha escolha ter casado com a primeira namorada. E isso, mesmo que, vamos dizer assim, a série causal que leva da possível decisão no passado para as decisões todas que eu tomei depois, mesmo que isso exista, uma série de uma cadeia inextincrável, vamos dizer assim, do qual eu não posso, vamos dizer assim, mesmo que fosse necessário que eu tivesse passado por tudo isso, isso não é metafisicamente a minha questão, a minha questão, olha, quando eu penso em cenários como esse, se eu tivesse casado com a minha primeira namorada, que, aliás, eu não casei, eu não teria separado quatro vezes, quando eu penso nisso, a minha sensação de controle sobre os eventos da minha vida, a minha sensação de controle sobre a minha agência moral, ela é amplificada. E tudo que me interessa, vamos dizer assim, é essa sensação. Se, de fato, eu tenho essa eficácia causal, eu poderia ter escolhido diferente. Bom, isso absolutamente, eu acho que nem eu estou interessado, e muito menos os filósofos já se puseram de acordo sobre se, de fato, isso é possível ou não decidir do ponto de vista a priori. Agora, por último, vamos dizer assim, o que eu quero fazer, e aqui, de fato, eu já estou concluindo, eu disse que ia ser rápido, o que é a parte, vamos dizer assim, do que está a ser trabalhado aqui, que é a parte onde eu quero finalizar o texto, vamos dizer assim, para a publicação visando discutir. ou seja, olha, eu quero criar uma certa, traços fenomenológicos da agência em primeira pessoa. E esses traços fenomenológicos da agência em primeira pessoa envolvem também essa noção de controle que é amplificada pelo pensamento contrafactual. Em resumo, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer dizer, olha, nós temos já evidência bastante robusta, pelo menos para o meu gosto, de que um eu diacrônico é necessário para a agência moral, a saber, eu preciso ter memória episódica, pensamento futuro episódico, para poder ter agência moral. E eu também quero criar aquilo que eu dei, na falta de um nome melhor, um eu ilimitado, eu botei ali unbounded, um eu não constrangido pelos eventos, seria pelo menos a sensação de que o meu eu é unbounded em algum momento. E isso é exatamente o resultado que eu quero alcançar para dizer por que é importante o pensamento contrafactual episódico em todas aquelas dimensões, usando o argumento da mesma estrutura, usando os quatro argumentos funcionais que eu rapidamente apresentei para vocês, usando essa noção do controle percebido da agência, vamos dizer assim, por intermédio do recrutamento do pensamento contrafactual, para fazer uma soma, de dizer assim, o eu da agência, ele é uma soma do eu diacrônico com esse eu ilimitado. E eu preciso, então, ter agência moral com memória episódica, pensamento episódico futuro e pensamento contrafactual episódico. Então, veja que se já era difícil para alguns aceitar que a agência moral pressupõe mental time travel, você vê agora que o meu cenário é a aposta ainda um pouquinho mais ambiciosa. É dizer não só que precisa mental time travel, como precisa ter também essa parte especial que é exatamente esse modo de desfazer ou mutar o meu passado na direção de alternativas contrafactuais do que eu poderia ter feito e não fiz. E a soma dessas três capacidades ou atividades é que daria, vamos dizer assim, a dimensão completa daquilo que se pode imaginar ou esperar de uma agência moral full, completa, e que desse conta, vamos dizer assim, da variedade dos processos de decisão que a gente, de fato, enfrenta quando vai fazer ou executar uma ação que tenha valência moral. Bom, era isso. Eu procurei fazer minha apresentação muito mais curta do que estava projetado, porque eu pude contar com toda a expertise e as informações que vocês já nos deram ao longo dessas cinco conferências. Obrigado. Então, está, questões, gente? Perfeito. Eduardo, você reavivou um tópico que está em stand-by nas minhas muitas agendas da filosofia. Que bom. Se eu pudesse voltar três meses, quando você lançou a ideia, eu teria feito um outro texto. A minha participação no workshop teria ido para outra direção para ir ao encontro de uma maneira mais consistente dessa pauta que você está reavivando. E eu poderia ter imaginado isso, eu acho, por conversas anteriores nossas, e agora eu estou sentindo esse arrependimento do qual você estava falando há pouco. Esse é o comentário inicial para dizer o quanto eu apreci esse teu esforço e o modo como você está colocando essas questões. Eu quero oferecer uma espécie de um retorno quadridimensionalista. Vamos ver se ele encontra se ele encontra repercussão para ti. Um quadridimensionalista diz que um ser humano é uma sequência de partes temporais. a sua presente parte temporal, o Eduardo de agora, tem preferências, tem crenças, tem desejos, tem convicções, e assim por diante. E todas as outras partes temporais anteriores do Eduardo também tiveram cada uma ao seu tempo preferências, crenças e desejos. E tudo leva a crer que as partes temporais futuras do agente também terão preferências, crenças e desejos. Enfatizaste muito a palavra controle, o unbounded. E um quadridimensionalista poderia levantar bandeirinha e dizer, olha, isso soa, soa, como se apresente parte temporal em função de ter preferências, crenças e desejos que são diferentes das partes temporais anteriores, se sente mal, se sente arrependida e responsável em relação às preferências, às crenças e aos desejos de uma parte temporal anterior, lá de diversos anos atrás. Então, parece que a presente parte temporal do agente se sente responsável por crenças, por desejos e por preferências de partes temporais anteriores e, ao mesmo tempo, e a palavra controle, de novo, parece que a presente parte temporal tem, digamos assim, a pretensão, não sei se é a melhor palavra, de especificar preferências, crenças e desejos para as partes temporais futuras. Então, o quadridimensionalista poderia até dizer que isso tem uma sonoridade de ser uma espécie de um egoísmo, tipo, eu quero que as minhas presentes crenças e desejos e preferências sejam também as crenças e desejos e as preferências do meu eu futuro e eu também me sinto responsável pelo fato de um eu anterior não ter tido essas crenças, essas preferências, esses desejos. Isso pode ser descrito ou caracterizado como uma forma de egoísmo ou, então, descansa sobre uma noção de um objetivismo ético, de que existe um certo e um errado que são objetivos, puros, duros, no sentido que a gente conhece, pelo livro muito melhor do que eu, que está operante por trás desse entendimento ou dessa busca de um controle amplificado. É um retorno, é um comentário e eu estou curioso para saber se ele encontra eco nas suas reflexões. Muito obrigado. Obrigado, César. Olha, para mim é muito difícil me colocar na pele de um quadro dimensionalista. Para mim me soa tão difícil quanto me colocar na pele, por exemplo, de um realista modal, de achar que todos os meus, que eu tenho contrapartidas espalhadas nos mundos possíveis, próximos e distantes, e que possa ter algum tipo de critério de identidade transmundana, etc. mas eu, mesmo que reconheça a minha dificuldade, não quer dizer nada do ponto de vista da relevância dessa teoria metafísica. E, agora, quando eu estava ouvindo a tua descrição, que, digamos, seria um quadro dimensionalista, confesso, me pareceu ela bastante razoável, exatamente isso, quer dizer, a minha fatia presente, ela está embutindo um egoísmo que é direcionado tanto àqueles, aquelas minhas fatias passadas que não pensaram ou não tiveram determinados tipos de comportamento ou atitudes, quanto em relação àquelas minhas fatias futuras, das quais eu estou meio que acenando para elas, dizendo, olha, vocês deviam fazer A ou B. Então, me parece que a descrição desse ponto de vista e mais, eu não tenho nenhum problema, se essa é a descrição correta, vamos dizer assim, do que está acontecendo, eu, de fato, não sei, eu só confesso a minha dificuldade de me colocar nesse quadro teórico, mas se essa é a descrição correta, eu não tenho dificuldade nenhuma de imaginar que o pensamento sobre o valor, ele é egoico nesse sentido, ele é sempre orientado, vamos dizer assim, para preferências egoicas. Até porque a teoria do valor que eu caso com essa história desse eu unbounded e diacrônico é uma teoria disposicional do valor que depende, em última instância, de certas capacidades psicológicas de imaginar o valor que é dado ao agente em um determinado tempo, e é dado ao agente em um determinado tempo, faz com que necessariamente ela seja, tenha uma referência egóica, tenha uma referência às preferências presentes. Então, isso é tudo que, assim, de sopetão eu consigo dizer. E espero que, de fato, você transforme esse arrependimento em algum texto, em alguma coisa que a gente possa retomar essa discussão no futuro. Não deixe o arrependimento te congelar, faça algo em relação a ele. Obrigado, obrigado. A gente tem uma pergunta da Beatriz agora. Oi, Eduardo. Estás me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Obrigada pela tua fala, como tu deves imaginar, me interessa bastante. Foi muito interessante. Eu vou voltar para o início dela, no entanto, para a parte em que você fala que viagem mental no tempo é necessária para a gente moral. Acho que você ainda estava discutindo um pouco o texto do Gerhams e da Kenneth. Isso. Falou sobre isso. E, naturalmente, isso é um ponto que me interessa. Claro. Porque você diz que viagem mental no tempo é necessária para a gente moral, mas há uma distinção entre viagem mental no tempo se necessária e a capacidade para viagem mental no tempo se necessária. Acho que ontem você me colocou uma pergunta e eu fiquei um pouquinho com isso na cabeça, porque eu sempre disse que as ações que são moralmente relevantes elas são aquelas sobre as quais a gente pensa explicitamente. A gente não não são as ações mínimas que a gente faz no dia a dia. São as ações que a gente delibera a respeito e toma uma decisão de agir de acordo com aquilo que a gente deliberou. Isso. Aí eu fiquei pensando um pouquinho num contra-exemplo se eu conseguia pensar em alguma coisa para te perguntar. E eu espero ter conseguido pensar em alguma coisa. Ai, ai, ai. Eu estava pensando, por exemplo, num jovem que nunca foi a um estádio de futebol. Aí vai pela primeira vez quando o time preferido dele vai jogar e é um time local tão animado o time dele e há uma alta probabilidade desse time ganhar. Aí vamos pensar que o time perca de uma maneira desastrosa. E a torcida do estágio tomado, o estágio torcedores desse time fica assim revoltado, digamos. E aí começa aquela quebradeira pessoal, resolve exprimir a frustração com violência. E o jovem resolve se juntar ao coro dos revoltados. E sem deliberar respeito, tomado simplesmente pela frustração, sem viajar no tempo mentalmente, sem considerar explicitamente as alternativas dele, começa a quebrar tudo mesmo. E saem por ali, pelo bairro, pela região do estádio quebrando tudo. Eu pensaria que a gente responsabiliza essas pessoas. Esse nosso jovem do exemplo responsabiliza moralmente pelas ações dele, mesmo que não tenha envolvido uma viagem mental no tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de distinção. Será que foi necessária? Será que simplesmente a capacidade para viajar mental no tempo não seria mais patrimonioso? O que você acha do conto exemplo? Obrigada. Bom, o ponto do teu exemplo é o seguinte. O exemplo é ótimo, a pergunta é ótima. Em que momento, vamos dizer assim, na linha temporal entre o cara entrar no estádio, sair quebrando tudo e ser, sei lá, preso pela polícia e depois se arrepender do que fez? Se eu pego toda essa sequência de eventos, em que momento eu vou... Bom, onde é que está a agência moral dele? A agência moral dele está quando ele decidiu, mesmo que, por gut reactions, seguir a mob enfurecida e sair quebrando tudo? A agência moral está no momento em que ele foi preso e se arrependeu? Em que momento está a agência moral? Bom, a minha resposta é ela está em todo, vamos dizer assim, esse contínuo de eventos. Se ele está em todo, não faz sentido eu exigir do agente, no ato de, por exemplo, sair quebrando tudo, que ele tivesse não só a capacidade, como tivesse executado a mental time travel naquele momento. A minha primeira reação seria pensar a agência moral como sendo a realização de uma vida inteira, ou de uma vida inteira até aqui. Eu não consigo pensar a agência moral do modo evento por evento, ato por ato. Eu imagino sempre esse fluxo contínuo de eventos dos quais nós estamos inseridos e a agência moral é isso. Quando a gente pega um exemplo concreto, desconectado, vamos dizer assim, do que veio antes do que veio depois na história autobiográfica daquele agente, fica muito difícil fazer a pergunta. Essa que você está me fazendo. Então, a minha primeira tentativa de escapar um pouco desse labirinto que você armou para mim seria dizer, olha, a gente teria que considerar essa agência nesse contínuo de eventos temporais, que começa no nascimento temendo a morte, você tem que ir fazendo as coisas da agência moral. Para mim, é isso, é a continuidade de uma vida, não é os episódios estanques, vamos dizer assim, no qual você está inserido. Mas mesmo que você não compre essa ideia, mesmo que você compre a ideia que eu tenha que analisar episódios recentes. Bom, aí eu sei que você tem uma discussão lá com o Fischer e com o Frankfurt e tal. Pois bem, eu sou um daqueles que defendo que responsabilidade depende do princípio das possibilidades alternativas. e eu não acho que os exemplos do Frankfurt eu acho que tem que ser dado conta por outra via que não a do Fischer. Então, eu acho o seguinte, em última instância, a responsabilidade depende de você poder ter feito diferente. E há o mecanismo que rastreia o princípio de possibilidades alternativas é o pensamento contrafactual. Então, veja que na minha cabeça essas coisas andam juntas. Atribuição de responsabilidade, princípio de possibilidade alternativa e mecanismo que rastreia possibilidade alternativa ou possibilidades no passado, que é o pensamento contrafactual. Essas coisas, elas vêm num pacote e esse pacote pensa a agência nesse contínuo. E mesmo que você não compre, pelo menos, a parte do contínuo da agência, a gente pode olhar um caso particular e pensar naquele caso particular o agente poderia ter feito diferente se ele, depois de ter realizado a ação, se coloca essa questão e chega à conclusão de que ele poderia não ter seguido a mob enfurecida e ter ficado amargando a sua péssima experiência de ver seu time pela primeira vez num estádio perdendo flagorosamente e mais ficado quieto, não ter reagido daquela maneira. Se ele coloca isso como uma possibilidade para ele, bom, isso já seria suficiente. Eu não sei do calor da hora se eu conseguir te responder, mas é o que me ocorre agora. E veja que para mim é muito importante esse negócio do princípio das possibilidades alternativas, assim como sendo algo que rege tudo da moralidade. Parece que para ti, então, há uma dependência desse arrependimento, naturalmente, você falou diversas vezes durante a tua apresentação, mas que o agente não necessário, o mental time travel, então, ele não necessariamente precisa fazer parte da produção da ação que eu estou julgando louvável ou condenável, mas naquele evento específico ela não precisa estar presente. Tá, então, precisaria, no entanto, fazer parte em algum outro momento. Eu fiquei pensando nisso, porque de um modo geral, quando a gente responsabiliza as pessoas moralmente, assim, do ponto de vista de senso comum mesmo, geralmente, a gente está, a gente o faz por uma ação ou outra, a gente diz que tem uma ação que foi louvável e uma outra ação que é provável independente do agente em questão se arrepender ou não. Mas aí, eu acho que isso aí seria um debate longo. Mas, fica aí para a gente pensar a respeito. Ok. Obrigado, Betis. Nara? Estou te ouvindo. Obrigada pela apresentação, achei bem interessante. Eu fiquei, eu parei um pouco na hora que você falou o que importa ali, você deu ênfase à minha sensação de controle. A minha sensação de controle é amplificada. E eu parei nesse momento porque eu achei que você ia falar é reduzida. Eu achei que você ia falar que ela é reduzida porque eu entendo que assim, eu acho interessante essa ideia de sensação de controle. Eu dou o maior apoio para ela ser explorada. do que eu entendo que é a sensação de controle é que, bom, eu, no exemplo do repetir de ano, eu repetir de ano esse ano, então, agora, eu tenho controle sobre as minhas ações futuras. Então, no próximo ano, eu vou tentar evitar. Mas, esse controle em relação ao ano que já foi é totalmente inexistente. O ano que já foi, já foi. Agora, não tem mais jeito. O que eu posso fazer é usar isso, o meu arrependimento, para novas ações. Mas, eu penso, então, eu entendo que essa sensação de controle é amplificada nesse sentido, quando eu sou um sujeito no presente, pensando nas minhas próximas ações. Mas, aí, eu penso, bom, então, tá, esse ano eu vou estudar mais. Aí, eu estudo mais e repito de ano. E, aí, eu repito de ano pela terceira vez. Depois, de um certo ponto, eu falo, pô, eu não tenho controle nenhum, na verdade. Essa sensação que eu teria, que eu não tenho controle do que está acontecendo. Não depende só de mim, enfim. tem outros fatores a ser considerado. Enfim, então, são aspectos para se pensar nessa questão do controle. Bom, nesse caso, no exemplo do cara que repete três vezes, eu não diria que ele vai abrir mão da amplificação da sensação do controle. Ele, na verdade, ele tem que criar um condicional contrafactual diferente. O meu exemplo era, se eu tivesse estudado mais, então, eu teria passado de ano. Então, aí ele estuda mais um ano, roda, mais um outro, roda. No terceiro ano, talvez, ele estivesse pensando coisas do tipo, se eu estudar mais e mudar de colégio, então, eu vou passar de ano. Ao invés de diminuir a sensação, vamos dizer assim, de controle sobre os eventos, se ele alterar o condicional contrafactual, incluindo outras cláusulas, talvez isso ainda, não só dê a ele mais esperança, como mais sensação de controle ainda. Esse negócio de sensação de controle, para mim, é importante, porque ela tem, ela vai nas duas direções. vai na direção de achar que o passado não era inevitável e vai na direção do futuro de achar que o futuro é, de certa maneira, está sob o meu poder, para usar uma expressão do epiteto, ou seja, está sob o meu poder eventualmente interferir nos eventos autobiográficos meus, futuros. Ou seja, a sensação do controle que é disparado pelo pensamento contrafactual, ela risca do mapa a inevitabilidade tanto do que ocorreu quanto do que vai ocorrer. E isso é o que eu chamo de unbounded selfhood, ou seja, essa dimensão, vamos dizer assim, de expansão de possibilidades, tanto no passado, claro, essas não mais vão poder se realizar, mas poderiam ter se realizado, quanto na direção especialmente do futuro. Então, para mim, essas duas coisas têm que estar, têm que fazer parte da fenomenologia do agir moral. E aí sim, a sensação de controle, ela pode ainda sim, eu acho sim, ser amplificada se você vai acrescentando cláusulas a esse teu condicional contrafactual. Sei lá, tem que estudar mais, tem que mudar de colégio, mas se de repente eu subornar a professora, sei lá, aí tu vai acrescentando cláusulas. Ok, ok, muito bom. É que para, eu, a minha pergunta, se não tiver tempo ainda, claro, é que você acha que isso é uma sensação necessária, que eu me vejo tendo uma situação, uma sensação de controle reduzido. É difícil a gente falar, vamos dizer assim, a evidência que se tem empírica, que nesse artigo do Rezi e do Ebstrud eles falam, eu não me lembro, vamos dizer assim, quanta pesquisa eles citam, é muito difícil, vamos dizer assim, esses experimentos que são feitos na ordem da psicologia social, sob pensamento contrafactual, como tudo quase que é feito na psicologia social, tem esse problema da replicabilidade. Então, eu estou te dando uma informação de que existe uma evidência empírica para dizer que a sensação de controle é amplificada na medida em que você executa o pensamento contrafactual, mas caberia olhar, agora, eu não me lembro agora quais são as evidências que eles citam, olhar quais são os estudos empíricos que nós temos sobre isso para poder chegar a um resultado. Você está me dizendo que você se sente diminuído na sensação de controle e eu estou dizendo que tem evidência empírica que diz o contrário, bom, tem que ver essa evidência agora, então, posso te mandar, tu dá uma olhada, quem sabe tu muda de ideia, eu espero que mude, eu espero que tu cumpre essa ideia do unbounded selfhood, isso é importante. Legal, obrigada. Nossa, minha Wi-Fi está péssima. Mas estou ouvindo bem. Mas deixa eu tentar falar o que eu estou pensando. Tá. É o que eu estou pensando, principalmente nessa questão da culpa, que parece que o controle está relacionado com uma certa culpa. mas o pensamento contra-sexual não necessariamente vai desembocar de uma culpa ou vai ser desencadeado pela culpa. Certo? Certo. Então, eu não sei o quanto a culpa é importante na sua fala. Não, ela... Deixa eu só te responder isso. Pode existir. Tá, pode. Na verdade, eu falei da culpa e do arrependimento como um exemplo de algo que é, vamos dizer assim, que é um sentimento contrafactual muito comum nas deliberações morais. Mas a gente pode pensar no alívio também. Vou te dar um exemplo. Eu peguei o meu carro, saí de casa 30 minutos depois do que normalmente eu saio. e fico sabendo que teve um acidente horrível que matou 50 pessoas exatamente no caminho que eu sempre faço. O que me ocorre? Mas se eu tivesse saído no horário de sempre, eu estaria nesse acidente. E aí, de novo, é um pensamento contrafactual e agora a sensação que está envolvida é o alívio. E de novo. Mas aí, nesse caso, sim, nesse caso, você deu o exemplo de uma situação com outcome bom, né? Mas mesmo uma situação com outcome ruim, não necessariamente vai ser o gatilho para uma culpa. Correto. Entende? Pode ser que a pessoa tenha um pensamento contrafactual de algo que aconteceu no passado dela, mas deu errado, que ela vai tomar aquilo como um aprendizado sem culpa. E ela vai flexibilizar o comportamento futuro. E também tem casos onde a pessoa sente culpa, racionaliza que poderia ter feito de outro jeito, então entra num pensamento contrafactual, mas se ela é colocada numa situação parecida com aquela, ela vai errar do mesmo jeito. Sim. Então, acho que a culpa não tem uma função, não sei, eu estou pensando sobre isso. Entende? Porque essa sensação da culpa parece que está muito ligada à sensação de um erro que eu não tenho acesso. Pois é. Mas é que às vezes eu posso fazer também, Fábio, um pensamento contrafactual do tipo, mas mesmo que eu tivesse casado com a minha primeira namorada, eu seria um cara que teria, sei lá, separado quatro vezes. Ou seja, eu também posso fazer um pensamento contrafactual desse tipo assim, mas mesmo que tal coisa tivesse acontecido, o resto também teria acontecido. Isso também é pensamento contrafactual e aí não envolve culpa, porque eu vou pensar assim, mesmo que eu tivesse feito diferente, ainda assim teria sido a mesma coisa. de fato, eu não preciso de uma fenomenologia da culpa. Aí você aceita que você não consegue flexibilizar algo. A sensação culpa, ela está, de certa forma, ligada à sensação de controle que o agente tem de poder reverter um eu passado dele, algo do tipo assim. Está certo. Isso sim, a culpa implica isso. Eu não sou culpado pelas coisas que são inevitáveis. Eu não sinto culpa pelo que eu não poderia ter feito diferente. Eu só sinto culpa ou sinto remorso por aquilo que eu poderia ter feito diferente. Se eu tenho uma visão inevitabilista, necessitarista sobre o passado, porque as coisas que ocorreram necessariamente deveriam ter ocorrido, então não tem culpa. Necessariamente eu preciso ter essa sensação de que o controle estava sob o meu poder, para dizer, conforme o epiteto. Estava sob o meu poder ter feito diferente. Não fiz. Deu errado, aí eu tenho culpa. Porque se eu sou um necessitarista, que acho que todos os eventos que eu passaram... Então isso vai com o que o César disse. Exato. Porque na visão dele... Para o César essas coisas são um pouco diferentes. Ok, ok. Tá. Entendi. Muito obrigada, Eduard. Capaz. Bom, eu acho que... Para mim também. Acho que a Beatriz queria perguntar. Eu acho que eu concordo mais com a visão dele. Bem, enfim. Entendi bem. Eu entendi bem. Ok. Muito obrigada, Eduardo. Nada. A Beatriz? Agora realmente a Fabi me lembrou de algo que eu tinha ficado na cabeça. Eu acho que eu não acompanhei bem essa parte se essa sensação, né? Ela precisa acompanhar esses pensamentos contra-factuais para que a gente possa dizer que é um caso de agência moral ou que estamos tratando de um agente moral. Então, será que a gente precisa... Será que para ti precisa que o agente tenha culpa ou algum desses sentimentos morais? Isto é, será que ele precisa pensar contra a gente sobre as suas ações do ponto de vista de uma avaliação moral dele, que ele está fazendo sobre as ações? porque é bem comum a gente fazer isso, a gente pensar nas nossas ações pensando pô, agir mal, agir bem e esse poderia ser um critério relevante. Se considerar um agente moral poderia ser considerado um critério relevante para ser um agente moral. Então, preciso pensar que as minhas ações têm um efeito no mundo, preciso pensar que eu sou um agente moral, mas também podemos pensar em contra-exemplos a isso, né? O Alfred Milley tem um bem divertido em que ele fala de um agente que foi convencido que o determinismo é verdadeiro, né? E que foi convencido também, né? Ele falando o Ted Holdridge que eu acho que foi convencido pelo Gallant Strawson que a liberdade é incompatível com o determinismo e a agência moral é incompatível com o determinismo. Então, esse agente agora convencido disso sai pelo mundo sem nunca mais de liberar moralmente sobre nada do que faz. A gente considera que se considerar um agente moral é necessário para ser um agente moral e esse agente moral acho que é feio no exemplo do Milley. Então, esse agente não é mais, a gente não pode mais responsabilizá-lo moralmente pelo que ele faz. O que você acha disso? Imaginação de filósofo, esse sim que é unbounded. Porque é muito difícil, sempre vai ter um exemplo desses experimentos de pensamento, vamos dizer assim, para colocar a minhoca nas teorias da gente. A gente já tem que viver com isso, não tem jeito. Em parte, vamos dizer assim, eu teria que considerar esse agente, sei lá, fazer uma cláusula seteris paribus, vamos dizer assim, dizer, olha, considerando todos os outros elementos, então, esse agente, por exemplo, não atende essa cláusula e a gente deixa ele fora dessa análise. Porque, de fato, nesse caso, é muito difícil. O diabo vai conseguir produzir um agente que tem essas crenças, vamos dizer assim, agindo no mundo. Mas eu vou olhar esse exemplo eu me lembro de ter visto isso, agora não me ocorre qual é que é o artigo do Melli, onde isso aparece, mas eu me lembro de ter visto alguma coisa similar. Vou pensar melhor sobre esse teu exemplo. Depois eu posso te mandar a referência. Então, faça isso, faça isso. Bom, eu quero agora aproveitar, a gente já está nos minutinhos finais, agradecer muito de coração a participação de todos vocês, funcionou muito melhor do que eu imaginava que ia funcionar. A sequência disso agora, o Diego vai editar os vídeos. O vídeo da Beatriz, que ficou um pouco truncado, ela vai fazer de novo a gravação, a gente já combinou isso com ela, para que possa, todo esse material ficar disponível no YouTube com uma boa qualidade, para que as pessoas que eventualmente se interessem por isso, na nossa comunidade, tenham à disposição esse material. Então, fica aqui meu agradecimento, a disposição de vocês de ter aceito o convite, participado, e dizer que, bom, de minha parte, eu estou 100% realizado. Acho que foi muito, muito bom. Obrigado, então, uma boa noite, nos vemos em breve quando dá edição dos textos de vocês para publicação. Um abraço. e aí Obrigado.